Atenção! Está no ar a rádio manifestadora. Eu tenho um sonho! Assim sendo declaro vaga a presidência da república! Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 8 de setembro de 1942. Nazismo promove o circo em Leningrado. Ao mesmo tempo que os soviéticos conseguiam se defender da iminência do ataque das tropas nazistas à capital da União Soviética, a situação em Leningrado tornava-se caótica. Em 8 de setembro de 1942, os alemães romperam a resistência que buscava deter o cerco à cidade e, com a ajuda de tropas finlandesas, estabeleceram o sítio. A estratégia estava definida. Leningrado deveria ser submetido ao emplacável cerco e ser arrasado com fogo de artilharia e bombardeios aéreos. Qualquer pedido de rendição deveria ser prontamente negado. Nas palavras de Adolf Hitler, o objetivo era a total extinção por meio da fome e do frio e da destruição por meio do fogo. 3 milhões de pessoas foram aprisionadas na cidade, que teve suas comunicações cortadas. A população decidiu resistir e lutar. Cavaram milhares de quilômetros de trincheiras e fossos antitanques. Estava desenhado o quadro do mais terrível sítio da história, que duraria dramáticos 900 dias e que custou a vida de pelo menos 1 milhão de seus moradores. Somente em 27 de janeiro de 1944, o exército vermelho conseguiu rompê-lo. Em discurso a veteranos, o presidente Vladimir Putin disse que a grande guerra patriótica deu grandes exemplos de heroísmo dos soldados, como em Brecht, por onde começou a invasão nazista, em Stalingrado. Mas a defesa de Stalingrado é um caso especial, pois não só deu demonstrações de heroísmo entre os militares, mas significou uma façanha sem precedentes da população civil, comentou. Com inimigo às portas da cidade, dezenas de milhares de civis foram mobilizados para levantar fortificações e formar milícias populares, para as quais nem sequer havia armas e que eram enviados à frente com uma média de um fuzil para 30 homens. Sob o lema patriótico, a arma será conseguida em combate. Cerca de 20 mil pessoas morreram na defesa da cidade e outros 10 mil morreram sob as bombas. Mas foram a fome e o inverno, com temperaturas de menos 40 graus, que mais estragos fizeram entre os habitantes. Um relatório da inteligência nazista citado pela imprensa assinalava, em fevereiro de 1942, que a média de civis mortos era de entre 2 e 3 mil por dia. E outro soviético confirmava em março que morriam por dia entre 3.200 pessoas a 3.400 pessoas. Na cidade onde a ração de pão diário, nos piores momentos, foi de só 125 gramas de alimento, o impacto da fome era tão forte que muitos habitantes se viram forçados a praticar o canibalismo, segundo documentos da época ocultados pela propaganda soviética, mas abertos posteriormente a historiadores. A situação foi tão dramática que os pais não deixavam seus filhos sair sozinhos da rua por medo de serem sequestrados por quadrilhas que depois vendiam carne humana. Já comem carne humana que conseguem no mercado, dizia um relatório secreto enviado no dia 23 de fevereiro de 1942 ao líder comunista de Leningrado, Andrei Ijdanov. Hoje na história, texto original de Max Altman, organização Haroldo Cerávalo, locução Camila Araújo, edição Natália Mendes. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.